Estamos no ar, esta é mais uma edição do programa Malu Visita, o programa que está nos melhores lugares e frequenta os melhores eventos de toda a nossa região. Acompanhe comigo o que a nossa produção preparou para mais essa edição. Acompanhe comigo? Bacana, né? Tudo isso em um minuto. Você não sai daí, o programa já volta. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Por um malte. Se beber, não dirija. O lugar mais gostoso para se almoçar em São José do Rio Preto, na minha opinião, é o Tio Jacó, aqui no Iguatemi, Rio Preto. Um buffet maravilhoso que você almoça por quilo. Mais de 30 pratos frios, mais de 20 pratos quentes. E tem carneiro, tem bacalhau, tem camarão, tem salmão. Que inclusive, uma churrasqueira, onde um chefe fica fazendo ali vários tipos de carne, do jeito que você gosta, mal passado, ao ponto, do jeitinho que a gente gosta. Tem a sobremesa gratuita e funciona de segunda a segunda, das 11 da manhã até as 17 horas. Onde que você pode almoçar até as 17 horas? Um almoço tão gostoso, cozinha internacional. Tio Jacó, aqui no Iguatemi, Rio Preto. E só para lembrar, depois das 17 horas, você pode escolher o alacate, tomar um choppinho, ganhar outro. Happy Hour, aqui no Tio Jacó. Vem para cá! Sabe qual é o melhor jeito de pedir uma bela pizza? Em uma das lojas Bela Capri. É simples, rápido e muito saboroso. A família veio fazer uma visita sem avisar. Peça pelo delivery. Vai fazer um esquenta com a turma? Passe pelo drive. Está com muita pressa? Ligue e venha retirar. Pizzas gourmet quentinhas em até 10 minutos. Todo mundo pede na Bela Capri. A maior rede de pizzarias da região. Catanduva, Mirassol e seis lojas em Rio Preto. Hoje é aniversário da Grindelha. São 36 anos no mercado. Quer dizer, você, Creuza, você foi a primeira farmácia de manipulação da região. Quando você chegou, você chegou fazendo história e está fazendo história até hoje com outras coisas que a gente vai falando aqui na nossa entrevista, né? É, 36 anos atrás, imagina. Era desbravar o sertão, como dizia o caboclão, né? Desbravar o sertão. Porque a farmácia de manipulação não era conhecida. Em todo o Noroeste Paulista, a nossa é a primeira. Você vê, assim, o quanto de coisa, o quanto nós evoluímos. Mas valeu a pena. É uma coisa que eu gosto. Eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei fazer isso, né? Porque foi uma paixão, né? Desde a época de faculdade. E aqui não deixo de amar isso daqui, de incentivar, sabe? E hoje, se tem 50, 60 farmácias em Rio Preto, realmente, muitos realmente espelharam na Grindélia. Até porque você sempre manteve a casa aberta pra todo mundo vir e conhecer, inclusive, os teus colegas de profissão, né? Inclusive, no Brasil todo, né? Porque eu já tive de estagiário. E que, de repente, a hora que eu vejo, assim, Nossa, gente, esse eu conheço. Nossa, esse... Tem outros que eu nem lembro, né? E aí, olha, eu só comecei lá com você. Eu falo, ai, que bom, né? Que tomada que realmente seja ético, seja profissional. Que é isso que precisa. Porque você não é concorrência, Malu. O que você precisa é ter o atendimento e você ter a ética. Porque o que mata na nossa área, ou em todas as áreas, Tem a farmácia e as farmácias, entendeu? E pra gente é muito sério isso, né? O problema ético, o problema... É uma coisa desleal. Então, eu prezo isso, falo muito isso com o meu pessoal. Nós temos uma equipe com sete farmacêuticos. A equipe é muito junta, é muito grudada, é muito, assim, muito responsável. A minha equipe é, sem exceção, muito responsável. Creuza, 36 anos atrás, eu não consigo nem imaginar como é que era a área de manipulados. Porque hoje ainda tem tabu, hoje ainda as pessoas não entendem completamente como deveriam, né? Não tem o conhecimento necessário, né? Quer dizer, é uma luta constante sempre, né? É, porque na verdade, às vezes as pessoas não têm... Ele acha assim, nossa, mas por que uma farmácia é uma coisa pequena, não tem qualidade? Não, é verdade. A legislação, ela é extremamente rigorosa. É que as pessoas conhecem só o atendimento. Nós temos uma estrutura imensa aqui. Se você verificar cada fórmula, ela é pesada, com código de barra, Com controle, com lote, com liberação de estoque. É uma pequena indústria para cada fórmula. É muito mais difícil trabalhar numa farmácia de manipulação do que trabalhar numa indústria. Você faz lá 50 mil comprimidos, 50 mil cápsulas de um produto. Nós não. Nós falamos 30, falamos 40, 30, 40. É o tempo dele, passa por 10 conferências. Então você tem essa equipe enorme, as sete farmacêuticas, estudando também o tempo inteiro, né? Olha, a equipe é inteira atualizada. Eu, às vezes, falo assim, gente, é incrível como a minha equipe gosta de estudar. Que bom. Que coisa maravilhosa. É o perfil. E eu falo para elas, olha, eu, 36 anos, vão vocês. É vocês que têm que fazer a história, né? Hoje a Juliana, por exemplo, me mandou, parabéns, não sei o que, lá, faço parte dessa equipe de 18 anos. Eu disse, hã? 18 anos, Juliana, me leveu um susto, né? E, assim, são todas, todas, são pessoas que vieram para cá e não saíram, né? Começou com a farmácia, 36 anos atrás. Mas aí o grupo expandiu e você criou aqui do lado o armazém, né? Que já tem também na Redentora, depois o restaurante. Olha, já, é assim, na verdade, a história de, é complementar. O armazém é complementar. Por quê? É saúde, é uma coisa, assim, você tem que dar oportunidades para as pessoas escolherem outras coisas, conhecerem. E não é, ah, é uma fonte de renda a mais? Não, gente, é um complemento de renda a mais. Porque, na verdade, é muito trabalhoso o armazém, mas é muito gratificante, sabe? É você trabalhar com dietas especiais, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa área também, adoro a área de alimentação. É uma das minhas, né? É uma das minhas formações, que eu acho que foi, assim, nada é por um acaso. E eu tive que fazer até porque a minha diretora, não, vocês têm que fazer as duas áreas. Valeu a pena. A farmácia tem 36, o armazém tem quantos já? Sete anos. Sete anos. E o restaurante? Dois e meio. Dois e meio. Funcionando aqui, né? Nós estamos aqui na Francisco Chagas e na Redentora também. Na Redentora. Bom, o restaurante é só aqui, né? Restaurante só, exatamente. O restaurante só ficou aqui. Até por problema de espaço e de opção mesmo, né? E estacionamento grande. Aqui tem um estacionamento que cabe 16, 17 carros, né? Então, isso hoje, pra Rio Preto, são poucos os lugares que tem esse número de vagas. Aliás, meu estacionamento é uma paixão, né? Ah, é sempre assim. Todo mundo chega e fala assim, nossa, é uma cortina. Se vocês olharem, a decoração que as plantas fazem pra gente. É coisa, tá maravilhoso, né? Então, parabéns, família Grindelha, né? Obrigada, Malu, mais uma vez. Muitos anos juntas, né? Graças a Deus, mais um ano, né? Conseguimos vencer mais um ano tão difícil nesse país, né? Mas eu acho que com amor, com dedicação e com muita fé, a gente vence realmente. A nossa maquiadora, Tainá Rocha, lá do Beleza e Cia, dá hoje uma dica de como fazer um olho lindo para ir naquela balada. Acompanhe. Olá, aqui é a Tainá Rocha do Beleza e Companhia e estamos aqui novamente para eu ensinar para vocês aquele olhão preto coringa para você utilizar em qualquer festa, evento, uma dicona aí para vocês. Vou iniciar com uma caminha de pó solto aqui abaixo dos olhos, para se por um acaso cair qualquer resíduo de sombra preta embaixo, eu consigo varrer depois sem que carimbe a sombra embaixo do seu olho. Eu vou começar, então, iluminando abaixo da sobrancelha para levantar o olhar e aqui no cantinho interno também que fica bem bonito. Para a base do olho preto, você pode usar o laranja ou o marrom. Eu gosto bastante de tons quentes, tá? Por baixo do olhão preto. Então você começa aqui esfumando. Agora, para iniciar o preto, a gente sempre começa com uma base cremosa, tá? Por baixo, para poder fixar bem a sombra nos olhos. Eu vou utilizar esse lápis preto aqui. Ele tem que ser bem cremosinho, tá? Esse aqui é em gel, para você poder esfumar bem legal depois, tá? Agora, a gente vai selar tudo isso com a sombrinha preta e esfumar bem, tá? Agora, a gente vai para a melhor parte, né? Que é o cílios pochis. Toda mulher ama e dá uma grande diferença na make, tá? Vamos lá! Ó, então a gente sempre começa pelo centro do olho, tá? Para dar a dimensão dos lados. E aí você vem e encaixa de um lado e de outro. Bem na raizinha dos cílios, tá? Para finalizar, eu vou fazer um ombre lips, né? Que é a nova técnica, tendência do momento para aumentar a boca e fazer um degradê de batons. Então, por hoje é só. A maquiagem ficou assim. Eu finalizei com um gloss labial para projetar bem a boca para frente, ficar um bocão bem carnudo, assim, né? E ficou assim. Você está assistindo o programa Malu Visita e você já sabe, você pode revê-lo a hora que quiser, lá no nosso portal de notícias, maluvisita.com. Visite-nos e não saia daí, nós já voltamos! Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974, no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Sabe qual é o melhor jeito de pedir uma bela pizza? Em uma das lojas Bela Capri. É simples, rápido e muito saboroso. A família veio fazer uma visita sem avisar. Peça pelo delivery. Vai fazer um esquenta com a turma? Passe pelo drive. Está com muita pressa? Ligue e venha retirar. Pizzas gourmet quentinhas em até 10 minutos. Todo mundo pede na Bela Capri. A maior rede de pizzarias da região. Catanduva, Mirassol e 6 lojas em Rio Preto. Anote aí, dia 19 de agosto, você já tem compromisso na sua agenda. É o oitavo boi no rolete da Refrigeração Cacique. Uma festa 100% beneficente, em que toda a venda das camisetas, convites, são repassadas para instituições da nossa cidade. E este ano, são 7 instituições beneficiadas. Você pode ajudar se divertindo muito. Veja só, no cardápio da festa, o boi no rolete. É claro, arroz carreteiro, feijão tropeiro, farofa, mandioca, cafta, filé de frango, pães, saladas, frutas e sorvetes. E tem muita música também. Quem anima é Fabrício e Fernando e Sam Play. E aqui na sua telinha, telefone para mais informações e compra de convites. E eu te vejo lá. Paz e amor, é o que eu quero pra nós. Festinho, festão, merece Chope Germânia. Ligue Chope Germânia. Tem pra você em sua linha de produtos Chope Claro, Chope Escuro, Chope Com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Chope Germânia. E o programa Maluvisita esteve, mais uma vez, lá na Ageripe Associação Residencial. E fomos até a casa da moradora Leonor. Acompanhem. Meu nome é Leonor de Melo Conde. Eu estou morando, eu tenho dois filhos, a Mariana Conde e o Francisco Augusto Conde. A Mariana mora nos Estados Unidos há 24 anos. E o Francisco está em São Paulo. Eu morei quatro, cinco anos, eu nem lembro, nos Estados Unidos com a minha filha. Mas resolvi que eu via voltar para São José do Rio Preto e na Ageripe. Que é aqui que é meu lugar. Eu frequento há muito tempo, desde 2004, quando eu comprei meu título. E é um paraíso isso daqui. Aqui eu estou no céu. Eu reencontrei meus amigos e é que nem uma família. Eu jogo baralho toda noite, quase. Que faz muito bem, né? Principalmente agora, que a gente está numa fase. Eu estou com 76 anos. Então isso, para desenvolver o Cé, assim, é muito bom. Faz muito bem para as cabeças. E aqui a gente tem a parte de os bailes, né? Que eu adoro também. Aqui eu tenho uma vista maravilhosa. É um lugar que a natureza privilegiou. Baile dos anos 60, lá na Ageripe, a Associação Residencial. Vamos ver? E nós estamos aqui em mais um baile dos anos 60, da Ageripe. Quantos bailes, né? Todos os anos nós estamos aqui, né, Milena? Todos os anos. Nossa, eu acho que... Toda essa toma toda, né? É, já deve ser uma oitava, nona edição já desse baile. E é muito gostoso. O pessoal curte muito, Malu. E o pessoal vê em tudo a caráter. E as músicas estão uma delícia, né? Muito bom. O pessoal aqui fica até as duas horas da madrugada. E curte, dança, a noite inteira. Olha o salão cheio. É muito bom. Milena, além do baile, porque a Ageripe não é só festa. A Ageripe tem um trabalho de socialização, de atividade física, atividade manual. Inclusive agora tem novas atividades. O dia inteiro, a semana inteira, que é para deixar todo mundo ocupado, né? Ah, então, nós criamos novas atividades, até visando com o objetivo de socialização mesmo. Nós temos o café com arte toda quarta-feira, segunda quarta-feira do mês. Nós temos a sexta em movimento, passeios. E fora isso tudo, nós temos ainda as atividades físicas, né? Que eu acho que é importantíssimo. A pessoa hoje tem que desenvolver uma atividade. Aqui nós temos profissionais qualificados. é hidroginástica em piscina aquecida, natação, musculação, alongamento, artesanato. Então, tem tudo para todos os gostos. O importante é o pessoal vir conhecer. Não é só para associado. Venham até aqui a Ageripe, conhecer as atividades que nós temos. E também ter a oportunidade de se tornar um associado aqui da Ageripe. Para as atividades, nós temos as moradias também, né, Malu? É importante frisar, né? Que as atividades não são só para moradores. Todos os associados podem vir e usar a Ageripe como um clube que ali realmente é, né? Isso. E eles já pagam essa mensalidade. Muitos deles não sabem. Então, eles podem vir e desenvolver a atividade através desse valor que eles já pagam. E a atividade de qualidade. Isso é para o bem-estar. E o objetivo é qualidade de vida sempre, né? Agora festa, agora baile. Só o baile do Vermelho e Branco, né? Baile do Vermelho e Branco, em outubro. Venham participar aqui com a gente. Qualquer pessoa pode participar, hein? Não é só para o associado, não. Vem curtir que é muito bom. Doutor Júlio, hoje a gente inaugura aqui um equipamento de ponta, um acelerador, que eu quero que você me explica. O que é? Como que funciona? Hoje nós estamos inaugurando, aqui em São José do Rio Preto, o Departamento de Radioterapia do Hospital de Base. São mais de 1.500 metros de área construída, com todo o suporte de equipamentos de última geração. E inaugurando um acelerador linear, que é o Trilogy, com o Multilife HD. Que possibilita um tratamento muito localizado e muito preciso. E utilizando para esses pacientes, tanto a radioterapia conformada tridimensional, como a radioterapia de intensidade modulada do fecho, como a radicirurgia. São procedimentos que, unidos à radioterapia guiada por imagem, com OBI, com NB-CT, possibilita hoje um tratamento mais localizado e mais preciso. Um tratamento esse hoje, que pelo SUS, a gente não tem em nenhum lugar do Brasil. E você vem de uma família que trabalha com radioterapia há 40 anos, né? Foi falado aqui, o primeiro que foi inaugurado em Rio Preto já era da sua família, atrás da Santa Casa, é isso? Isso. Então vocês têm esse know-how e o que significa esses avanços? O que você conversa com o teu pai sobre isso? É muito avanço, né? Para nós é com muita satisfação e com muito orgulho a gente continuar nessa luta contra o câncer. Há 40 anos atrás, meu avô, como provedor da Santa Casa, inaugurava, junto com, na época, o presidente Geisel, o serviço de radioterapia de São José do Rio Preto. E hoje a gente, inaugurando um novo serviço de radioterapia em São José do Rio Preto, nosso tal de base, O que vai trazer para nós uma bandeira muito grande na luta contra o câncer e vai favorecer muito a população carente de toda essa região e, às vezes, até do próprio país, né? Já que Rio Preto drena para ele, para o hospital de base, para a ciência, geralmente, do Brasil todo. Então, bom trabalho, né? Ah, obrigado. Doutora Amália Tieco é aqui responsável pela administração, diretora administrativa aqui. O que significa esse equipamento, esse novo setor aqui para a nossa região? Bom, hoje é um dia muito feliz aqui na nossa instituição, porque nós vamos, finalmente, poder tratar o paciente de câncer, do começo ao meio ao final. Nós tínhamos o diagnóstico, o tratamento, mas a radioterapia, todos os nossos pacientes tinham que ir para outras cidades, até outros estados. Então, hoje, eles vão ser todos realizados aqui. Quantas pessoas vão poder ser atendidas aqui? Hoje, nós já estamos atendendo 32 doentes. A nossa capacidade é de até 100 doentes por dia. Então, 2 mil pessoas ao mês serão beneficiadas. Quantos municípios vão ser atendidos? Nós, a nossa regional, são 102 municípios, então nós estamos fazendo todo esse acesso, mas o que a princípio que a gente está fazendo é o acesso universal a todo esse tratamento radioterápico. Olha, bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada muito. Doutor Jorge Fares, um dia de festa, um dia de alegria, um dia em que se inaugura um setor de radioterapia que é um dos únicos do Brasil e que vai poder atender uma população carente, além dos convênios, né? Um dia em que vocês mostram que a gestão de vocês é eficiente, que apesar da crise, a saúde pode andar? É, eu acho muito importante dizer o seguinte. Hoje é um dia que marca o início de um novo serviço na nossa instituição. Hoje nós vamos fechar um ciclo voltado para câncer. Antes fazíamos a consulta, a internação, a cirurgia, a quimioterapia, mas faltava a radioterapia. Então, hoje o Hospital de Base inicia um projeto grande de ampliação do atendimento de câncer. E esse é o nosso objetivo, estreitar o atendimento para essa população que precisa deixar de se dirigir a Barretos, a Jaú, a São Paulo, a outros serviços. Queremos fazer um centro forte de câncer, de oncologia, em Rio Preto, no Hospital de Base. Então, essa é a nossa meta, digamos sonho, mas já é meta, tá certo? Está planejado. Então, bom trabalho, né? Muito obrigado. É claro que se inaugura um serviço hoje aqui, que para a população é maravilhoso, mas também é bom para a classe médica, para o ensino, né? O que isso agrega para a faculdade? Há muito. Para nós é um dia de festa. É um dia de festa porque nós inauguramos um setor extremamente importante. Para nós, aqui da instituição, que damos um atendimento igualitário a todos, essa é a função nossa, de atender bem, atender de forma igualitária os pacientes todos e uma área dolorosa, né? Sim. Para a família. Ainda, né? Que é o paciente oncológico. Então, é um paciente sempre muito difícil, com a hora difícil. Por isso, além de todos os pacientes, evidentemente, mas esse em especial tem que ter um tratamento também diferenciado. E na área do ensino, para a nossa faculdade, a faculdade de medicina, ganha muito. Rio Preto, região, mas para a nossa FAMERF ganha muito, porque é um aluno que vai agregar, ser agregado nesse campo de estágio, onde é o hospital de base, o hospital da criança, maternidade. Isso melhora muito a qualidade do nosso ensino, tanto na graduação, quanto na residência médica. Obrigada, doutor. Bom trabalho. Muito obrigado. Doutor, um dia de festa, uma grande inauguração, super importante para o país inteiro, eu diria, né? Mas, para você, deve ser muito especial, porque foi você lá atrás que começou todo esse trabalho, que começou essa implantação e que começou essa construção. Então, um dia de colheita também, né? Sim, eu acho que para fazer gestão na saúde, tem que ter um time, uma equipe. Eu fiz uma equipe durante oito anos, tem outras pessoas agora conseguindo tocar a frente. Esse grande projeto ficou muito grande, esse é a FUNFARM, FAMERP, hospital de base, hospital da criança e maternidade. E a radioterapia, depois de 40 anos, nós estamos inaugurando uma nova equipamento em Rio Preto. E qual que é o segredo dessa gestão, nesses últimos oito, nove anos, que consegue investir na crise? Então, é o SUS que dá certo, eu acho que nós temos que dizer isso, que o SUS pode ter qualidade, pode investir, todos os recursos são canalizados, nós fizemos 190 obras e 2.794 equipamentos em oito anos. Então, é possível, desde que tenha um time, tenha uma equipe, os funcionários ajudam muito. Todo esse projeto foi feito com equipe interna. Então, cai muito o valor, cai muito o preço de todas as nossas obras. Então, esse talvez seja um segredo. Obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. Já estamos trabalhando em novas matérias, mas até lá, você pode ir até o nosso portal maluvisita.com E lá, você se atualiza, pois somos um portal de notícias do bem. Só notícia boa, eventos de toda a nossa região. E acompanhe-nos também nas nossas redes sociais, que estão aqui na sua telinha. E vejo você na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho